Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o nosso nome. O meu nome é Fábia. Qual o seu nome? Algumas pessoas têm nomes iguais, outras nomes diferentes. Eles são a nossa identidade. Trouxe uma história bem legal para a gente conhecer nomes. O nome da nossa história de hoje é o nome da gente. Meu nome é Papel. Poderia ser Miguel ou Rafael, ou quem sabe Maribel. Mas é papel. E se escreve com essas letras. P-A-P-E-L. Papel. Hoje eu estou um pouco triste. Sou uma folha em branco, sem ninguém que me rabisque. Como é que eu vou me expressar se nem uma letra ou um desenho eu tenho para mostrar? Ah, mas a tristeza uma hora vai passar. E sei que a minha alegria voltará. Ei, espere! Sinto esse cheiro de vento soprar. E opa! Novos amigos vão encontrar. Hum, que legal! Achei! São lápis coloridos. Mas como fazer para brincar com esses novos amigos? Olha só quem acaba de chegar. Quem é? É uma menina! Ela veio me encontrar. Qual será o nome dela? Queria tanto saber. Será que ela vai escrever? Sim! Veja! Ela escreveu. Que nome lindo que ela tem. E criatividade também. Agora, ela está desenhando. Sol, fada, coração e também a própria mão. E um sorrisão no ponto de exclamação. Ah, obrigada! Sabe qual o nome dela? Obrigada, Júlia! Agora, eu sou um papel felizão. Ei, Júlia! Essa história não precisa terminar aqui. Rabisque! Rabisque! Desenhe! Escreva seu nome. Tem muito papel por aí querendo ser feliz como eu. Palmas para a historinha! Palmas para a historinha! Porque ela é uma gracinha! Gostaram da nossa história, crianças? Ele era um papel em branco. Triste. Sem ninguém para arriscar, desenhar. Mas aí ele conheceu a Júlia. A Júlia fez seu nome, desenhou, rabiscou, fez coração, mão. E que tal você, aí em casa, deixar o papel, assim como o da nossa história, colorido, bonito? Mas o que eu vou fazer, tia Fália? Escrever seu nome do jeitinho que você sabe fazer. Desenhar o que você gosta de desenhar. Usando lápis de cor colorido para deixar esse papel em branco feliz. Quero ver a participação de todos. Não esqueça de mandar fotos e vídeos aqui para a TV Educa It. Tchau! Beijinhos e até a próxima!